Olá pessoal, vamos lá então? Bom, aqui nós temos uma referência tridimensional do nariz. Um nariz específico, né? Isso não quer dizer que o nariz que vocês tenham de modelar aqui tenha de ser igual a esse, né? Existem narizes e narizes. O que eu quero é destacar todas as partes que compõem o nariz e identificá-lo como sendo o nariz, tá certo? Então, o exemplo do que nós fizemos com a orelha, a primeira coisa que eu vou fazer, vou transferir as medidas, né? Então, eu vou pegar toda essa extensão do dorso do nariz, ou seja, do começo do nariz aqui até aproximadamente o ápice do nariz, ou seja, a ponta do nariz. Peguei essa medida, transfiro para a minha base. Agora, eu vou pegar a medida de asa a asa do nariz. Essas duas curvas que nós temos aqui são denominadas asas, tá? Então, eu vou pegar a largura do nariz, né? E também vou transferir para a minha base, o mais centralizado possível, tá? Então, eu tenho aqui um retângulo onde eu vou trabalhar o meu nariz, né? E o meu nariz, ele vai estar aqui dentro mais ou menos... Deixa eu desenhar ele aqui para vocês imaginarem o nariz. Mais ou menos. Tá? Então, nós teremos o nariz aqui dentro. Ó, respeitando largura e altura, né? A extensão do ápice até o do dorso todo. Ok. Porém, antes da gente efetuar a blocagem, é importante que observemos a nossa referência tridimensional. Embora vocês não tenham, eu vou utilizá-la para demonstrar algo para vocês, né? E vocês vão estar atentos no nariz que vocês tiverem aí como referência. Ah, vou tirar a foto do nariz da minha mãe, né? Ou baixar alguma imagem da internet, tá? Importante que você tenha uma imagem frontal, como está aqui, ó. E uma lateral, para você ver toda essa angulação. Perfeito? Essas duas imagens é necessário que você as tenha. Legal. Vou demonstrar para vocês. Eu disse na aula introdutória que o nariz seria talvez a parte mais fácil. Eu, pelo menos, acho a mais fácil. Por quê? Porque ele lembra muito algumas formas geométricas, tá? Então, vamos lá. Lateralmente, ó. Lateralmente, se eu criar linhas imaginárias, nesse sentido aqui, ó. Uma linha aqui, outra linha aqui, e uma outra linha aqui, eu vou ter um retângulo. Desculpa. Um triângulo, perdão. Um triângulo, ó. Nessa posição, ó. Cria uma linha aqui, outra linha aqui, e uma outra aqui, ó. Eu vou ter um triângulo. Tá certo? Então, essa informação vai ser importante para a gente. se eu posicionar a peça desse jeito aqui, como se estivesse olhando o nariz de baixo para cima, e eu também criar algumas linhas imaginárias nesses, nessa posição, eu também vou ter um triângulo, um outro tipo de triângulo. Uma linha aqui, uma linha aqui, e a outra linha aqui. Eu vou ter um triângulo mais próximo do triângulo equilátero, talvez. Né? Então, são duas informações que serão muito importantes para a gente. Porque eu vou modelar algo que lembre esse formato. Vou pegar uma quantidade de massa, não muito grande, e vou tentar modelar essa quantidade de massa, lembrando aquelas informações daquelas informações que eu havia obtido. Então, vou com os dedos, eu vou tentar encontrar essas formas. Lateralmente, eu me lembro que tem que ser algo próximo de um triângulo retângulo, e olhando de baixo para cima, ele tem que lembrar o que seria um triângulo equilátero. Né? Empurrar um pouquinho mais para cá. Então, de baixo para cima, eu lembrei um triângulo equilátero. Lateralmente, eu lembrei que seria mais ou menos um triângulo retângulo. Tá? Vou utilizar um fio de nylon, desses de pesca, só para descolar da mesa. Tá? Tem a minha peça aqui, ó, respeitando aquelas informações. Ótimo. Vou fixar isso tudo na minha base. Certo? Vou empurrar um pouquinho mais para cá agora. Porém, antes, eu tenho que tomar alguns cuidados, né? Vou tirar ele um pouquinho, vou criar algumas ranhuras para garantir essa fixação. Tanto na parte que vai ser fixada na base, né? Então, ó, vou fazer um monte de ranhuras aqui, ó. Aleatoriamente, sem direção, tá? Não tem um... Aqui também, o lugar onde vai receber essa massa. se vocês se lembrarem lá da outra aula, quando eu modelei a orelha, eu criei isso aqui para garantir, né? A fixação. Ok. Fiz em ambos os lados, pego o meu borrifador, borrifo, molho um pouquinho o meu pincel, vou fazer aquela laminha de novo, né? para servir como cola em ambas as superfícies. E, logo em seguida, o mais centralizado possível, eu vou fixar, né? Blocar essa quantidade de massa, essa forma que eu encontrei. vou apertar um pouquinho, né? Para ela fixar bem. Ótimo. Porém, a exemplo do que aconteceu com a orelha, o que aconteceu quando eu bloquei essa quantidade de massa aqui? Eu acabei transpondo aquelas linhas limítrofes, né? Eu não tinha um retângulo aqui? Aliás, eu ainda tenho, né? Só que encobriu, algumas partes foram encobertas. Então, o que eu vou fazer? Vou reforçar novamente essas linhas. Então, aparece um pouquinho delas aqui, ó. Vou reforçá-las novamente, né? Tá certo? Nas laterais também. Ok? Vou tirar todo esse excesso, tá? Vou tirar esse excesso que tiver para lá da linha, para mim não vai servir, tá? Vocês podem utilizar uma ferramenta como aquela que a gente desenvolveu, né? e tirar esse excesso ou então uma lâmina, uma lâmina qualquer, algo mais contundente, ó. e aí faz um corte mais limpo, né? Estou tirando os excessos, né? para respeitar aquele retângulo. Ok. Porém, se eu posicionar aqui agora, ó, o meu retângulo, o meu triângulo ficou meio deformado nas extremidades aqui, então vou melhorar esse triângulo, tá? Posso utilizar esse esfilete, essa lâmina, aliás, para efetuar mais um corte, para deixar esse formato mais mais próximo de um triângulo, né? Isso eu faço, ó, fiz de um lado, muito cuidado, tá, gente, ao trabalhar com com estilete, já falei para vocês, tenham cuidado, tá? Ó, agora eu tenho, ó, tem um triângulo, né? Ó, mais bonitinho, né? mais correto, lateralmente também tenho, não precisa se preocupar com essa extremidade aqui que cortou, tá? Não tem problema não, só lembrar esse desenho aqui, ótimo. O que que eu vou fazer agora? Diante do que o, o que eu encontrei aqui, né? Dá uma arrumadinha, deixa o mais bonitinho possível, vai ser mais fácil de se trabalhar. Tenho essa forma, já vou apagar um pouco aquelas linhas que eu havia estabelecido, posso usar a própria esteca, ó, para dar uma limpada, para a gente trabalhar só com a forma do, ó, do triângulo. ok. Eu tenho, nesse momento eu estou desconsiderando essa, essa pontinha aqui, desconsiderando essa pontinha aqui, eu tenho três planos, eu tenho, ó, um plano lateral, tem um outro plano na outra lateral, não é? E tem um plano nessa parte inferior aqui, tá? Ou seja, nós temos três planos. eu vou criar mais três planos a partir desses. De que forma, Claudio? Vou criar um plano nessa região do dorso, né? Então, eu pego o meu, minha lâmina e efetuo um corte e agora eu tenho um plano aqui, correto? lateralmente, nessa região aqui, eu vou criar mais, mais um plano. Ó, criei mais um plano, ó, né? Criei um plano e nessa região aqui também eu vou criar mais um plano. olha, não é? Agora eu tenho, ó, contem comigo, um, dois, três, quatro, cinco, seis planos, correto? e aí você já aproxima bem do formato do nariz, não é? Perfeito. Vou dar uma paradinha aqui agora, tá certo? E no próximo vídeo eu volto detalhando um pouco mais toda essa essa forma que nós encontramos aqui. Tá certo? Tchau.